Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre a implementação das ditaduras militares na América do Sul. Para que isso seja estabelecido, alguns objetivos devem ser alcançados e alguns questionamentos, lógico, serão levantados. Que, por exemplo, como surgiram essas ditaduras militares e ditaduras na América do Sul? E mais, como foi esse processo de implementação da ditadura no cenário brasileiro? Dentro dessa perspectiva, logicamente, a gente tem que resgatar o que é a América do Sul. Então, dentro do aspecto de regionalização, a gente deve ter bem claro, pelo mapa que vocês podem observar, que a América do Sul é o conjunto físico de países que está presente na porção Sul. Dentro dessa conotação, nós vamos ter América Central e América do Norte. Não confunda, porque muitas vezes a gente leva-se a pensar na questão linguística. Daí, na questão linguística, nós vamos ter uma outra classificação que abrange os países da América Central e a um da América do Norte, que é o México, fazendo o conjunto de América Latina. Mas aqui estamos observando com mais especificidade a implementação na América do Sul. Nesse quesito, nós temos que fazer um conjunto de informações onde a gente vai ter resgate a época que nós estávamos vivendo. E a época que nós estávamos vivendo era um pós-segunda guerra mundial e uma implementação de uma nova metodologia de conflito, a chamada guerra fria. Essa nova metodologia se fala porque esse conflito se dá de uma maneira ideológica. Existe uma disputa, não só de território, mas mais forte, ideológica, entre os sistemas vigentes na época, o capitalismo e um novo sistema que estava se inserindo, o socialismo, com a figura da União Soviética simbolizando. Lógico que, num contexto americano, a influência maior e mais forte e mais visível é a dos Estados Unidos, que quer a permanência do sistema capitalista. E nós vamos sentir essa influência nos mais variados aspectos. Quando fala-se em ditadura militar, observa-se literalmente a influência econômica dos Estados Unidos, impulsionando esses governos ditatoriais militares, no sentido de extinguir qualquer possibilidade de influência da União Soviética nesta nova implementação. Só que, logicamente, a situação do novo se faz muito presente e não vai ser diferente quando observamos a questão cubana. Quando olhamos a questão cubana e vemos a influência norte-americana na ilha de Cuba, percebemos que há uma situação de miséria bem deflagrada em todo o território. Isso provoca a colocação de uma revolução e essa revolução faz com que haja, então, movimento socialista crescente. E a implementação de Cuba nesse sistema se faz através dessa revolução. Outros itens que não podemos deixar de ilustrar nesse momento é a utilização de meios de persuasão que ficaram muito claros durante todo o período ditatorial, não só no Brasil, mas como num conjunto total. E aí vemos os sinais de repressão, luta, violência, extinção de direitos, claro que sempre prevendo ou prevenindo ou até estimulando a separação e a retirada da influência socialista em muitas localidades. Outros itens, obviamente, a serem destacados é a influência estudantil, que resgatava esse momento de debate e que queria fazer esse debate e que colocou-se nas ruas e também foi fortemente reprimido, dando origem até uma situação do poder que pode ser visto no golpe de 64, quando instala-se a ditadura, literalmente, no Brasil. Que, se você observar, é a mesma época que aparece em outros lugares. Na Argentina, destacado aqui, também não foi diferente. Observem a data, nós vamos ter a implementação do mecanismo na Argentina, que se estende durante longos anos, chegando até 1973. com o resgate infeliz de observação da imagem, onde você vê várias pessoas que estão desaparecidas até hoje e que não há possibilidade de encontrar pelos mecanismos normais de ascensão. No Chile, também bastante fácil de ser observado, nós temos a situação de 1973 a 1990, onde Augusto Pinochet deflagra uma grande situação de perseguição e resgate de pessoas que não eram partidárias ao governo capitalista. Então, se você observar em sentidos gerais, as características das ditaduras e o período em que elas se instalaram são muito parecidos. O que não é diferente aqui no Brasil com a inserção do João Goulart, que também vai ser perseguido e, na sequência, já se instala a ditadura militar no Brasil. Espero, nesse vídeo, então, que vocês tenham resgatado características das ditaduras na América do Sul e, logicamente, que vocês tenham gostado. Até breve!